Nunca mais você vai ver um efeito spielbergiano como esse, nunca mais você vai ver preço de calçados como a contêiner tá fazendo, não é Mary? Nunca, nunca, nunca mais. Olha, sapatos country, sabe quanto? Todinho de couro, coisa de primeiríssima, R$ 1,990. Olha esse mocassinho italiano, inteirinho de couro, não é Mary? R$ 1,990. Eles estão enlouquecidos, eles piraram completamente. Olha essas sapatilhas, dá pra você ver com calma, R$ 1,990, lindas, lindas, lindas. Esse aqui, vamos dar uma baixadinha? Vamos, R$ 1,700. R$ 1,500 vai, fechado. R$ 1,500 fechado, super, olha, notebook, couro super bonito. Sapatilhas em notebook, olha, modelos, coisa de primeira, couro mesmo, R$ 2,990. Olha, grande demonstradora Mary, R$ 2,990. Mocassin, R$ 2,990, tudo quanto é cor que você imaginar. E esses aqui, olha, super bonitos esses. Todas as cores? Todas. Todas os tamanhos. Variedade não falta, variedade de cores, quantidade também não. E tamanhos. Qualidade, excelente, preço nem se fala. Então é isso aí, contêner tem três telefones, 270-5592, 278-7132 e 2799-145. Você liga para esses telefones e vê qual é o contêner mais perto da sua casa. Essa promoção vai de domingo até sábado, só essa semana, em todas as lojas contêner. Então vai e não perde mesmo, de jeito nenhum. Agora, que efeito, hein, Mary? Nossa, eu adorei. Perfeito. 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 Obrigado.